É, acho que vai concluir a missão daqui a pouco, Will. Eu vou caçar mais um, dois negocinho. Toma, tá moscando aí. Abóbora. Cadê? Cadê? É difícil achar no... Virou estatística, vou deixar aqui, velho. Pô, não tô conseguindo achar ele, tava tão longe assim. Virou... Virou estatística, velho. Passou o cego? Ah... Peguimos ele. Oh... Oh... Opa! Ué! Caramba! Nossa senhora! É, os lobos sempre vêm nos horários ingratos, velho. Ué, que barulho foi esse? Que barulho foi esse? Ué, ué! Nossa! Ah, beleza! Agora... É bastante coisa. Juvenile terrenos was killed by a level 9 bear. Quem é o Juvenile terrenos? Tá vendo ali no chat? É... Pô, Gal, acho que não vai caber as paradas aqui dentro. Tá, eu dou uma expandida. Beleza! É... Beleza! Caramba! Caramba, Gal, teu cavalo fugiu! Não, mentira! Mentira, Liminha! Tô botando ele pra dentro de novo. Mesa de jantar rústica grande. Mesa de jantar rústica grande. É, mas agora, teoricamente, a gente vai conseguir fazer a picareta de ferro, essas coisas, não vai? Você não abriu isso? Abri, mas eu não sei. Nossa, olha o filhotinho! Nossa! Calma, esse prego de ferro é onde? Nossa, pra não deixar órfão, né? É, fi! É, fi! Pra não deixar órfão. Caramba, tomou uma flechada na nuca, né? Ah, tô esfolando e levando que dá, tá ligado? Nossa, é mó treta, Gal. Tem que fazer fornalha. Caramba, velho. Pra fazer o lingó de ferro, pra fazer bigorna, pra fazer o... Parecia que era uma missão simples, pegadinha total. Parecia simples, é. Caramba, velho. Se bobear, é uma missão projetada pras 24 horas mesmo, Liminha. Tipa! Caramba! Caramba, não é brincadeira. Por que que essa água fica tão longe, hein, Limas? Não sei também. Quem projetou, projetou muito mal, né? Mas será que, tipo, agora não é a última missão? Porque... Né? Eu acho que é papo de fazer outra cabana que a gente coloca só as coisas da missão, Gal. Tá. Não deve ter... O lance de frio tem que ser uma cabana única e tal, não, né? Eu acho que não. Será que as paradas tem que ficar, tipo, dentro das casas que nem vale errar, hein? Vou fazer agora uma fornalha. Será que precisa... Eu vou... Vou explantir, peraí. É... Às vezes, né? Não vai... I ande? Não vai... Não. Pô, esse show que é um negócio da hora, tipo assim, a árvore. A árvore, você corta ela, aí a base dela, quando você corta aquele primeiro tronquinho, vem bastante madeira. E aí quanto mais vai subindo pra ponta, menos madeira vai dando, tá ligado? Caramba! É, ó, tipo a base dela dá uma, duas, três, quatro. E lá na ponta dela vai dar só dois. Ela vai, ó, agora três. Ó lá, dois, dois. Aqui, ó. Fiquei bem bolado, velho. E aqui, ó, no finalzinho, acho que esse bol... Ah, é dois também. Caramba aqui, tá? É, ó, aqui, ó, chega a ser... Ó aí, ó, só um, tá vendo? Finalzinho ainda é só um. Ah, mas não deve ser tanta treta, né? Porque o mapa é limitado ali, né? Nem tem mais pra onde ir, né? É, não tem muito pra onde ir, velho. Ah, o item não foi protegido. Peraí, relaxa que vai dar bom. Deixei aqui por enquanto. Caramba, que complexa essa missão. Tem que fazer a bigorra, né? Tem que fazer a bigorra. Um negócio também é que você deixa os itens meio que produzindo e pode continuar trabalhando, né? É. Será que os minérios dão respawn? Que é osso, né? Porque tá, o mapa é reduzido. Mas vai precisar? Não, não sei, tipo... Será que é contado pra fazer tudo ser esmóvel? É, agora que ouviu. Silícia, hein? Vai, come aí, cavalinho, tá? Nossa, pensei que ia cair em mim. Bora. Ficou tração aqui. Ficou tração aqui. Cara, tô com alguma coisa que eu bebi, que comi alguma parada, tá? É. É que nem você, Galinha. Eu tô 29 minutos cagado também. 15 minutos e 20 minutos. Mas eu não sei o que que é, velho. Eu só bebi a água daquela fonte lá, não sei que você botou... Tá estragado lá seu rolê ali, minha. Não sei que você batizou a água lá. Olha lá. Beleza aqui Aparentemente dá um level bom também As construção Ainda atorando O que? Beleza Beleza Tranquilizou Tranquilizou Maravilha Ó Cara, estamos te alimentando de um jeito que não é possível Não é possível Cavalo mais alimentado que esse no Brasil, velho E nesse planeta, né Beleza Então, quatro Quatro É Um, quatro Ou cinco Beleza, hein O trabalho está sendo feito, né É Beleza Beleza Aí Será que dormiu? Quer dormir? Eu durmo O que você está fazendo? Vai precisar de quarenta lingotes para fazer a bigorna Como é que faz o lingote? Aqui na fornalha Mas a fornalha já está pronta? Está saindo, está saindo Falta só quatro aqui Já vai sair a bigorna Beleza Três Acho que é três Vamos alimentar mais o cavalinho Já deve Cara, é brincadeira Caramba, como é que se cura isso aqui? Tem uma parada, né Que cura, ó Pasta Brincadeira Pasta antiparasitária Lavanda, enxofre e carvão Pô, mas da onde que a gente pegou essa parasita aí, Limeira? Eu só estou bebendo água que você me dá Eu não dou nada, não, pô Ah, lá do negócio ali, que é teu, pô Deixa eu ver se essa pasta funciona Vê se diminui aí, Gato Toma isso aí, ó O meu parece que deu uma tratada legal Tchau E Você pegou uma porta aí, Limea? Deixa eu ver Meu, eu acho que tá de boa, viu, Galo? Eu acho que vai dar, hein? É? Ó, vamos lá, mesa, rústica de jantar, grande Peraí, peraí que eu tô indo aí com você Graveto e, nossa, 80 madeiras Não, 80 madeiras é fácil Vou pegar aqui Tem que filtrar a água da chuva, mas aquela água ali já é, não é? É, a água da chuva agora tem que filtrar, pô? Que mundo é esse? Você jogou o negócio em mim? Mesa de jantar Rústica grande Dois gravetos Mesa de jantar Rústica grande Fabricar Beleza, primeiro móvel Ó, fiz o... Fiz o bem bolado, Limea Opa Beleza Tá, agora Estante rústica Madeira e prego de ferro Nossa, eu preciso de muita madeira Cavalinho, então tá Cavalinho, tá pistola, velho Caramba Ô, Limea, você tem um negócio azul? O quê? Do oxigênio, eu tinha deixado vários na base, velho Acabou o meu Eu vou morrer Nossa, eu tô... Nossa, tô zerado também, tem que pegar Nossa Você fez poção de vida? Fiz Ah, não, tem aqui, tem aqui Tá cheio na base Tá, é? É Pô, sabia que é de minério Eu tinha trazido muito, velho E o negócio lá aqui pra arrumar O... O cagaço Tá deixando o chão aí da base É estante rústica Estante rústica Não é a grande É só a rústica, tá? É, estante rústica O que que precisa pra eu pegar? Agora acho que vai precisar de madeira Ó, estante rústica É Consegue fazer mais um baú aí que tá... Fazer um baú aqui Cadeira rústica Cadeira rústica Cadeira rústica Cadeira rústica Para mesa de jantar Vou pegar madeira, né? É, deixa eu ver aqui Cadeira rústica para mesa de jantar Cadeira rústica Cadeira de jantar rústica Será que é isso? Cadeira rústica Para mesa de jantar Atenta E aí tem uma que se chama Cadeira de jantar rústica Deve ser, né? Deve É a única cadeira Que tem Mas cada uma dessas Você tem que liberar a receita? Já tá na mesa Ah Se não é CF É, então O boneco não deve resetar, né? Porque a gente deve ir para a missão Do comer com esse mesmo boneco, não é? Não faria sentido resetar o boneco Para uma próxima missão É Falaram que não reseta Mas eu só acredito Mas sem maldade Quase cinco horas Para fazer a primeira missão do jogo, cara Quanto de madeira tu quer levar ali? Muito Até muito Ué Ai, 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 ai Ué, você falou que queria levar muita, velho Eu tô aqui portando Fora do Nossa, que alaço Esse jogo tem um probleminha de física, velho Você vai passando em cima dos itens Os itens vai voando Beleza Nossa, são seis cadeiras rústicas Você tem que fazer Pô, a gente virou loja de planejada É isso Caramba É, filho Você já fez todas? É Selecione uma receita Onde que eu seleciono uma receita? Bancada de decoração Como é que você seleciona uma receita para ela, Liminha? Tem aí, não tem as receitas? Aonde? Aparece na bancada Aparece na bancada aí Na esquerda Ah, em cima Ah, caramba Muito bom Sofá rústico grande É Ó, sofá rústico Você vai fazer o sofá rústico? Já tô fazendo Tá, vou fazer o médio O grande deve ser de três assentos E o médio é de dois, né? Ixi, já fiz o médio Já tô fazendo os dois Já fez os dois? Já Tá É, cama rústica Duas Cama rústica precisa de muita pele animal Ah, mas a gente Que a gente matou de animal Não tá escrito não, velho Aí, ó Sofá rústico médio Oi Ah, pedre de animal Precisa de sessenta Ah, tem cem Sofá rústico grande Também É duas camas rústicas É Estátua rústica de ícaros Nossa, estátua rústica deve ser tensa Língote de ferro e lingote de cobre Tem lingote de cobre? É ele, minha? Não, mas dá pra fazer O que é que eu faço ele? Ah, precisa fazer cinco de cobre Tá Eu vou colocar esse Essa caixa que você fez aqui na frente Vou colocar madeira pra atua aqui Não deu nada essa água que eu tomei De boa aqui É, eu tô Tô ainda meio cagado Mas tô 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 vivendo, velho Você tá fazendo a estátua? É Tá Vou fazer a lareira Mesa de cabeceira rústica Ué Onde é que é essa lareira? Como da rústica Ah, como da rústica você já fez? Acho que não Prego de ferro Precisa de dez prego de ferro, Liminha Como é que faz? É Você pega o lingoto Acho que já tem na bigorna aqui É Ah, eu vou fazer aqui Beleza Nossa 120 pedra pra fazer a lareira Vou pegar aqui É Cabeceira Madeira Beleza Dois Beleza Onde você botou as duas camas? Lá atrás Beleza Isso é de 120 pedra pra fazer a lareira Isso não é a mesa de cabeceira? Nossa, são quatro mesas de cabeceira rústica Nossa Será que fazer uma picareta de ferro vai mais rápido? Nossa Às vezes, sério Tá liberar essa picareta melhor É couro, lingote e madeira Caramba, que treta Eita Ah, precisava botar as duas camas coladas A gente tá só, velho Não é a base pra sempre, não É a primeira missão do jogo Apenas Faltou carinha aqui, mas Aí Beleza Aí, ó Só falta a lareira E a estátua rústica de ícaros Eu preciso de 10 cobre, Liminha Você botou lá 10 cobre? Botei, botei Onde que... Ah, aqui Beleza Vamos ver se a picareta de ferro pega mais pedra Nossa, pega de quatro em quatro Nossa, é muito mais rápido Faz uma pra mim Uma dessa de ferro também Mas não é melhor fazer um machado Que aí você pega mais madeira Eu pego mais pedra Melhor Ferro, couro, prévio e madeira Tá aí, só tá faltando a sua lareira, velho Onde é que eu faço esse machado? Você faz aí É, aqui na bigorna A gente tem que liberar na árvore Ah, tá, peraí Ó, tá fazendo É só pegar ali na bigorna Por quê? Ah, bigorna Eu preciso liberar a bigorna Peraí, tá fazendo? Já fez, já fez É só pegar Nossa, é muito mais rápido Já peguei 120 pedras Nossa Outra coisa, hein Outra vida Acho que é madeira Já me faz uma picareta dessa aí também Madeira tem aí Vamos ver então Onde que faz a lareira? Aqui, lareira Faz uma picareta dessa aí Se vai faltar ferro Deixa eu ver se tem aqui Marreta de ferro, velho Arma muito pesada Posada para quebrar rochas Forte com uma escora obsidiana Ah, madeira, corda e lingote de ferro Lareira Será que os itens a gente leva De uma fase pra outra, tá ligado? Deveria, né? A gente farmou Ou não Aí, ó Aí, missão concluída O que é mais do que muita gente pode dizer Porque eles estão mortos A Assembleia pode ser lenta para confiar as pessoas Mas se você mantém isso Você vai fazer o mesmo com eles É, em apenas 4 horas e 30 Uma missão que era de 24 horas pelo jogo E agora? Acabou? Não é possível Não vai falar nada? Ele falou um negocinho A gente ganhou duzentinho Extrair? Agora vira roleplay? Informar um problema Situação ságio Acho que agora vira open world, né? Ué, mas como é que... Não é desprender? Zeramos? Ah, vamos lá no nosso robô Faz só... Vai saber, Libinha? Faz é... Vamos fazer esses itens aqui Vai que a gente extrai com as coisas, tá ligado? Faz uma... Faz a boa aí pra mim, Libinha Faz uma... Acabou o ferro, acabou Não, tem minério de ferro pra um caramba aí Acabou, já soltou Tem só o que tá... Na forma... Na picareta você tem, não tem? Não, tem a normal Não, tá feito aí, ó Dentro da bigorna Ah, peraí, peraí Tá dizendo que não tem como levar nada? Ah, vai saber, tá ligado? Vai saber, Libinha Vamos ver, vamos ver Corda a gente tem? Você liberou corda? Corda Eu acho que tem Tem aqui no... Tem, ó Corda pra fazer Nessa bancada aqui De trabalho Será que tem que gastar todos os pontos aqui? Pra salvar, né? E aí? Esse tipo de informação aí que tá duro, Libinha A gente já pega todos os pontos ou não Próximo planeta Aí vamos nós Ó, eu fabriquei uma marreta também É, partiu o fogo Pô, nem conseguimos domesticar o bicho, Libinha É, F É, F, velho Embora? Não pode se apegar É Nosso trabalho é vindo ao mundo É, pacificamos E vai embora Vambora, vambora, vambora Vambora, então Vambora Pô, deixamos eles dentro de casa, né? Tá ruim não, pô É Ou é Demos um lar Pra esses dois animais, L Mas, L O mundo aberto não tem missão Aí fica só um roleplay, não é? Fica só no... É, eu acho que é, velho É legal essa missão Você já faz o que tem que fazer, ó E partiu Objetividade Nossa, me compliquei aqui, Libinha Desci pela montanha Desci pela montanha Perdi a paciência E perdi a perna Ficou bom Ah, eu tô te encontrando Num outro planeta, Libinha Tem missão no mundo aberto aqui? Mas se é mundo aberto Não tem missão, né? É É, eu não sei A gente vai ter que descobrir Essa que é a realidade, tá ligado? A gente vai ter que extrair E ver qual é que é O que que... O que que é mentira O que que é fic Pô, a gente evoluiu demais Primeira lá, missão Buraco na... A gente chegou, né? Mó ambiente inóspito, velho Eu achei que ia ser mó... A gente foi rápido A gente foi rápido A gente foi rápido Tem gente que usa as vinte e quatro horas Vinte e duas, tá ligado? É, porque é vinte e quatro horas, pô É porque alguém usou É Podem deixar uma margenzinha? Tá ligado? Tipo assim Era pra fazer em dezenove horas Eles jogam em vinte e quatro Pode acontecer Agora, pô Os caras, isso aqui é recorde, velho Quatro horas e trinta? É, de primeira, tá ligado? Instalou o jogo Entrou Minha, a gente nem morreu Tipo, não... Só uma vez A gente nem os dois Não tomamos nenhum wipe, velho Tomamos um wipe, né? Na verdade Aquele do foguete Game of the year É, perto dos... Mas é duro, vocês veem, velho Nada Nada Chega perto de Night of the Dead É, eu não entendi o PVE, cara Eu achei que havia uns ataques na base Algumas... Nada chega perto Não troca, né? Não troca Nada, nada chega perto A gente pode rodar A gente pode procurar de noite Pode procurar de dia Pode procurar no shopping Na balada, Liminha No colégio Nada Substitui Night of the Dead É Melhor jogo Não, Valien Nem a pau, cara Não é possível, velho Eu não sei Valien é um dos piores jogos da história É Velho, sabe o que é o Valien, Liminha? É um filme ruim Que a pessoa não entendeu Mas pra parecer culto Ela fala que o filme é bom E nem entendeu Porque o cara nem chegou no final do Valien Ninguém zerou E não é? Tipo, não é? By Prata, Sangras Melhor jogo que eles não zeraram Eles nem entenderam o filme E falam que é o melhor filme que já lançaram Eu nunca vi isso Melhor jogo que não sei o que Não zeraram Não desistiram no meio Cara, eu ainda acho que vai existir um mundo Que a gente vai achar esse jogo melhor Do que Night of the Dead Pode ser um Rust Que muita gente fala Um DayZ Pode ser um Um Conan Exile Olha lá Você pode levar as coisas Como é que você Como? Você bota aqui no inventário Carregado na nave aqui Não, aperte pra interagir Porra Porra Então vamos fazer mais coisa Tudo que a gente minerou Tá maluco? É, não tinha mais tanta coisa lá Olhe minha Será? Tudo aqueles minérios Olha lá Tá vendo? Ó, o que que é isso? Itens da oficina na sua nave Vou colocar tudo até pra entender Até pra entender O que que É porque eu acho que deve ter itens Liminha Que é da missão Tá ligado? Que a gente vai Sair com o item da missão Tô levando Tô tentando levar até comida Se dane Eu quero é tudo Eu tô levando tudo aqui também Flecha Retornar à órbita Resolverá a sua reivindicação a este drop Excluirá todos os itens que você estiver carregando No momento deixará sua montaria e pets para trás Você pode retornar Mas começará com inventário e dropship novos É, mas não é isso que a gente tem que ir? Voltar à estação? Sim Encerrar a missão Ele só tá avisando que a gente vai perder tudo Fui, voltei Nossa, eu fui Liminha Eu fui Voltei, voltei Eu fui Missão concluída Aí, caramba Game of the hour Game of the four hours É Ó Seleção de personagens Level 10 Beleza Beleza Ó Mas aí é que tá Liminha É Ó, armazenamento não pegou nada Selecionei o personagem Aí, ó Ó lá Com os pontos da missão, ó Você pega Você dá pra comprar trajes ambientais, ó Armadura Mochila Caramba Mais seis inventários Mais seis inventários Pô, o jogo é bom É melhor, muito melhor que Valen Muito Muito melhor que Valen Muito Muito melhor Caramba, já? Já, pô Olha que da hora Você Lembra que eu fiquei perguntando Como é que pode Será que aumentar o inventário? É com mochila E mundo aberto Dá essas coisinhas Esses 200R Não dá, pô É Ué É Aí Estão falando que o mundo aberto Dá também Ó Dá o que? Esse É, ó Que é a Ectalime, ó Junte a uma sessão multiplayer existente e aventuras Eu vou entrar Fazer aquele mesmo esquema Peraí Ó, os talentos vêm, hein Os talentos mantêm Ó Aí eu entrei A árvore de tecnologia mantém, hein A árvore de tecnologia mantém Ué Ó Tem hardcore mission, Liminha Mais recompensas Dá mais 50% Atenção Numa missão hardcore Você não será capaz de se auto-reviver Se seu personagem morrer Você só poderá ser revivido por outro colega de garimpeiro Ué Esperar, velho Pô, tem várias missões aqui, né Ó Tá aqui Configurador da missão Peraí que Qual que a gente fez, velho? Resumo da missão Um dia Recompensa 200 Operadora Assembleia Bioma Floresta Operadora está investindo numa hospedaria VIP Em Ícaros Ah, essa é a que a gente fez Beleza Essa é a que a gente fez Caramba, galera Você fez uma parada aqui Tecnologia necessária Nível 2 Tem um monte de nível 1 ali na direita Na esquerda Cheguei com o vermelho Nível 2 ali em cima Caramba, velho Tá bom Foi raça, pô Foi na raça, né Peraí Mas como é que eu faço pra trocar, tá ligado? Eu não tô conseguindo trocar a missão do servidor, tá ligado? Porque ele já entra nesse, velho Tipo, tem que dar um reset pelo site deles lá Caramba, mas aí toda vez vai ser isso? Deixa eu ver Meu, tem um ali embaixo, ó Redstone Geo Pesquisa Só precisa de tecnologia nível 1 6 horas pra fazer Não, mas é É speed run Peraí que eu tô Vai vendo ele minha Qual que Peraí Olha lá Posicione a gestação no ponto alfa Posicione a gestação no ponto beta Só que só dá 75 Mas é bom Eu entrei Se bobear eu vou na mesma missão E aí eu vou encerrar a missão Vou ver como é que Montar e desmontar Boa Pó E eles estão mudando mais rápido do que qualquer um fora aqui. Eles estão pagando o contrato. Mas o clube, que pertence ao Icarus. Então, chegue seus objetivos e vá. Porque eles vão rodar suas ruas até que você faça. Fique tranquilo, amigo. Ué. F, peraí. Ah, para você se desprende ali, peraí. Encerrar a sua missão. Ué. Ele não deu. Olha lá, estou com o mesmo negócio. Retornar para algum prospecto. Se bobear, eu vou ter que resetar. Se bobear, eu vou ter que resetar o servidor. Deixa eu ver. Desculpe aí. Desculpe. Aqui. Beleza, agora ele foi para o Lobby Selection Mode, Liminha. Aí, ó. Retornar a algum prospecto aberto. Missões. Olímpios. Como é que a gente sabe qual que a gente fez, tá ligado? Ah, aqui, ó. Treinamento. Nível 1. Nível 1. Nível 2. Nível 2. Como é que eu peguei a do nível 10? Como é que eu sei qual que a gente pegou naquela hora? Tem um check ali embaixo? Aonde? Esse aqui, ó. Ah, tem um check aqui. Ué, a gente fez esse reconhecimento? Ué, como que a gente fez esse? Eu só cliquei nele, né? Voltei. Esse jogador... Aí, Liminha, ó. Agora, tem as... Nível 1. Aqui tinha nível 2 mesmo escrito. O que a gente pode fazer? Esse aqui que é duas horas só. Treinamento. Tem um que é o treinamento, ó. Vamos fazer hardcore? Difícil, difícil hardcore. Que estande de tiro esse aí, parece... Ué, mas dá 5. Isso aí é badar, pô. Então, mas é duas horas, a gente deve fazer em 15 minutos, tá ligado? Tem que fazer todos. Tá. A gente faz hardcore no difícil. Tá. É lá pelo dedicado, né? É. Ó, aí você tem os seus itens, Liminha. Você pode colocar os seus itens pra jogo carregado na nave de pouso, tá ligado? Você pode botar... Ah, eu carreguei o carregamento e não botei minha mochila. Entrando no prospecto. Ah, porque vai que nós dois morre. Já perde a mochila, tá ligado? Já perde o que fez na outra missão. Comprou aí, compra e não uso. Pois é, podia ter feito um seguro. Mas tá de boa. Eu acho que vai ser rapidinho. Aquela missão era 24 horas e a gente fez em 4, Limi. Imagina essa, tá ligado? Ah, a gente ia fazer em 15 minutos. É, só demorou aquela missão, só demorou porque a gente não chegou lá. Sendo nível 2, tá ligado? Né? É, a gente teve que fazer todo um trabalho. Mas foi bom porque a gente pôde aprender um pouco do game, velho. A gente aprendeu pra caramba. Ah, a gente foi muito bom, na verdade. A gente fez uma parada que não... A gente fez o hardcore do hardcore. Ó, viagem para o campo de teste de armas de longo alcance. Eu acho que é tranquilo, é só viajar pro campo de arma, Limi. Ó, campo de arma é aqui do lado, nem... Nem se preocupa. Ué, você tá descendo do meteoro ainda ou você já desceu? Já desci, já tô indo. Mas será que tem que farmar ou já tem que ir lá? Ah, vamos lá, velho. Ele tá falando, ó, viagem para o campo de arma. Encontrar algum bicho, velho. Aí é hippie. Mas esse mundo aqui é um mundo mais de boa, né? Essa florestinha aqui é um mundo de boa. Pra mim parece o mesmo mundo. É, então. É o mundo... Esse primeiro mundo, o mundo inicial, eu acho que ele é sossegado. Pô, mas o oxigênio acaba, né? Ou não? Acaba, mas você consegue pegar ali, tá ligado? Essas pedrinhas pretas, azul. Eu acho que a gente vai fazer em 10 minutos. É treinamento básico. Eles colocam essas duas horas, porque imagina, o cara... Padrão. Usuário do chat médio, Limi. Até ele achar esse campo aqui. Meia horinha, mínimo. Aqui eu já tô no campo, inclusive. Ó lá. Ah, é só pegar aqui as armas no baú. É, então. Nossa, tem um monte de coisa aqui. Arco composto, arco recurvo. Armas aqui. Aí. Legal. Ué. Pô, tem um fuzil. Aqui já tem tudo. Pô, beleza. Oxigênio. Eu fui com o que sobrou aqui, o arco. Ah, se bem que reseta quando você termina. Opcional. Armas fornecidas no baú. É, eu não peguei? É, ué. A gente não pegou? Pegou, né? Ponto, ponto opcional. Peraí. Água, oxigênio disponível no baú. Concluo o curso. Ponto ação 250. Interaja com a estátua do urso para começar. Pimba. Caraca. Caraca. Ué. Ué, zero de dano 50. Ué, matou. É uma linha. Foi muito mal. Ué, a gente não tá fazendo ponto não, pô. Eu acho que não tá no... Tá vendo? Será que o vermelho é o pra gente ir? Tá ligado? Quantos pontos você tá? 35. O meu resetou quando eu morri, hein? Caramba. Quanto você tá? 55. Oxi. Tamo escolhendo todos os mesmos bonecos, Limea. Lobo, atrás de tu. Caraca, tem bicho de dor. Da vida real, né? É. Toma, marreco. Ué. Acabou o tempo? Onde tá o tempo? Limea, acho que a gente não completou, velho. Acabou o tempo. Deu 80, a gente tem 50, tem que voltar? Contou a... É. Foi isso aí, Limea. Peraí, vamos pensar, velho. Tem alguma coisa errada aqui. Será que é os dois juntos? Ó, vamos ler a placa. Pontuação máxima, Limea. Ah, eu tava te ajudando, Limea. Boa. É porque foi você... Ué. Você fez aí... Não? Não, ué. Você fez 50,95. Só que você me matou no meio, pô. Ué. Ficou... O arco é mais rápido, é mais jogo, hein? Arco é mais jogo, hein? Não é mais jogo, não. Aqueles ali de fora também é? Eu acho que é. Ah, se bobear, tem que matar todos, Limea. Ah, não. Ah, não. Não tem mais bicho, velho. Acabou? Eu não sei se dá. Eu acho que é um por vez, velho. Não é possível, tá ligado? Ó lá. Ué, deu 92 pontos só. É, então. Ó lá, estão falando, nunca vão completar. Estão rindo de nós, Limea. Estão rindo de nós. É um por vez. Vai tu primeiro. Será? É, porque falta bicho, tá ligado? Falta... Falta... Falta bicho. A gente matou tudo. Mas não apareceu que a gente concluiu? Porque a gente não concluiu. Mas por que a gente não concluiu? Porque a gente não conseguiu o tempo. É... Ó. Eu acredito... Que tenha 25 bichos. E cada bicho é 10. 25 não. Não, hein? Vai lá. 20 minutos. 20 minutos. 30 minutos. Tchau. Errado, não pô? Testo U. Tá dando aqui, velho. Mas você no limite, hein? Ah, pô. Beleza, aqui dou 250, Liminha vai ficar maluco, velho. O que foi, Liminha? Como é que tá aí? Eu fiz... 140 pontos. Foi! Missão concluída, Liminha! Caramba! Olha aí, ó. Falei 15 minutos máximo. Nem isso, Liminha. 11 minutos. Parabéns, velho. É, contava dos dois então, pô. Como assim contava dos dois? Foi em conjunto mesmo. É, um dos dois que eu tinha que fazer. Ó, chega aqui, Limas. Onde você tá? Você tá lá na frente? Você matou todos os bichos? Matei. Ó, ó sua pontuação aqui, ó. 1, 4, 5. Tá aí. Aqui, ó. O alvo parado atrás dava ponto também. Eu fiquei parado atirando nesse alvo e pontuando. Ué. É, então. Tá aí, ué. Vaque. Vaque, velho. Vaque. Entendeu? Ué, por que cheitar, velho? É alvo, é tiro ao alvo, pô. Tava atirando no quê? 11 minutos, Liminha. Essa missão aqui é brincadeira também. Mas tá vendo como valeu a pena meter o Hardcore? Senão a gente ia achar muito badara. A gente é isso, pô. O jogo é muito fácil. A gente não também... É. E aqui eu fui, ó. Ah, fui bunando, fui bunando. Mas agora, ó, com o Hardcore e no Hard, a gente vai ganhar mais ponto ainda, velho. Pô, a sua nave saiu pertinho do campo. A minha nave tá mó longe, velho. Devia dar pra levar essas armas. Mas é só, você viu? Foi... Foi só pra... Pra... Pra você aprender a atirar, velho. Pô, a gente foi muito dela de... Não, não foi ruim, né? Ter começado... Não, a gente foi... A gente foi... A gente foi gênio, velho. Porque era pra você chegar lá grandão, cheio dos itens, cheio do... Ó, Liminha, esse é o detalhe de que ninguém sabe desse jogo. Porque ninguém falou, pô, vocês estão errados, começaram errados. Ninguém, ninguém, velho. Ninguém. Absolutamente ninguém, velho. Não é mundo aberto, velho. A gente tá jogando um outro modo. Pô, e tem as paradinhas de comprar com essas coisas. Você comprou alguma coisa, galera? Eu segurei. Eu segurei, eu segurei. Aí, ó. Missão concluída. Eu comprei essa mochila pra aumentar meu inventário. Olha aí, ó. Recompensa base era cinco. Nós ganhamos dez, tá ligado? Eu ganhei sete. Ué. Você clicou no Hardcore? Se bobear... Eu só entrei no server. Hum... Foi você que fez esse papo. Aí você ganha mais. Não é. Tem essa, pô. Pô, agora tem que resetar de novo, velho. Néééé. Caraca, é muita missão, pô. Vai olhando pra direita. Tipo, é muita missão. Pô, tinha que... Se der um zoom out, você vê o quanto de missão que tem. Mas é rápido. Essa geopesquisa de seis horinhas. Nível um, eu acho que a gente vai... Eu não sei se você está pronto para essa. Mas... Eu não sei se você está pronto para essa. Ué. Eu não sei se você está pronto para essa. Eu não sei se... Aí, ó. Beleza, ó. Tô selecionando, Limas. Novo. Missões. Olimpo. É dois de 61 a gente fez. Olha lá. Ativar. Devia marcar que a gente fez. Aí tem... Um agora que é seis... Fica marcado. Não, mas... Devia marcar que a gente fez no hardcore, tá ligado? Ou não? Headshot geopesquisa. Acho que é essa agora, né? Que é seis horas. É, ó. Nível um. Meu, vou comprar mochila lá do meu personagem já, para chegar grandando. Bota difícil. Pior que eu não sei o que que é bom e o que que não é. É. Aí você fica aqui, tipo, às vezes você vai comprar uma parada. Ó, objetivos. Posicione a geoestação no ponto alfa, no ponto beta, no ponto gama e posicione o sinal no ponto delta. Aí. Caramba, tem umas faquinha. Mas será que fica para sempre? Faca em xc. É, seguro. Desconto na e... O quê? Não, pô. Pô. Vou testar agora, eu comprei a mochila. Também comprei e tô botando. Clique para... Não, eu comprei e aí tem que fabricar ainda? Tem. Fabriquei. Pô, já vou ver qual é que é desse machado também, pô. Caramba, tá meio... Ó, é só entrar no servidor, já tá no Configureltz. Caramba. Pô, é um jogo de sobrevivência de missões. É bem mais legal assim do que o mundo aberto, velho. É, eu também achei. Pô, o mundo aberto vai te dar todas essas missões, tá ligado? E a gente tá viajando. Tentativa de... Dá um refresh no servidor. Tão falando que a gente tá viajando e o mundo aberto tem várias missões também, Limea. Pô, mas isso aí parece mó da hora, tem várias coisas ali. Há alguns anos agora. Mas o lugar ainda é uma caixa branca. Ó, e que tem as mulas. É, e a gente... Ó, a árvore tecnológica manteve a mesma coisa, velho. Mesma coisa. Entrar nos prospectos. Tentativa de estacionais. Algo sobre movimento tectônico. Não sei. Eu não sou um geologista. Mas isso sempre vem para exigir. Com muita informação. Ah, deve vir na nave. Você deve pegar na nave. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Game of the moment. Game of the moment. esse tipo de coisa. Boa sorte, amigo. Tá ligado? Você não queria levar e você clicou lá? Ué, mas não tem nada aqui. Mas você botou a sua mochila? Não. Não apareceu no começo? Você só entra direto no servidor? Mas não apareceu a mochila. Não apareceu do lado esquerdo? Tenho certeza? Pergunta aí pro seu chat, que eles são implacáveis com a burrice, velho. Colete equipamento da cápsula de lançamento sintonal. É o verde ali? É o verde, é o verde. Você já não achou do lado. É, vamos ver. É... Beleza. Peguei... Ué! Pegou? Caramba, ele me apitou tudo, cara. Ah, ele foi embora. Ele foi embora. Configure três cedares para triangular a área agora. Pô, tá tranquilo, velho. Já tem no mapa os pontos? Tem, tem. Eu tô... Eu tô... Paco Valheim, minha. O negócio começou a apitar. Eu falei, pronto. Vai vir os bichos atrás de nós, tá ligado? Que jogo... Aquele jogo... Pô, já dá pra ir pra lá. Eu já tô indo pra triangulação aqui. Pô, o jogo te prende nas árvores, velho. É muito zela. Então, só que os itens... Tá comigo, Liminha. Tá comigo os itens. Tá com o que aí? Os três itens. Configure três radares. Dá análise para triangular a área. É isso. Já fiz uma lança. Aqui é ruxou, ruxou, ruxou. Caramba, imagina. O que você ia falar? Agora que eu tenho até as nove horas, velho. Eu tenho a reunião by Breche. No? No. Sábado. É sábado, nove horas, Lili. Vai minerando? Ah, tô pegando a chita. Vai que acaba o oxigênio aqui. Nossa, tem o lance da água, né? Também, né? Porque é melhor... Ah, vamos ruxar isso aqui. Se bobear, dá para fazer duas, velho. Cinco horas. É cinco minutos para nós, velho. Sim. Se vinte e quatro horas. É. Tem um negócio também que tem um delay para ele conseguir recuperar o fôlego. Então, vale a pena você esperar encher tudo, tá ligado? Não dá para ficar um pouquinho. Você toma muito prejuízo se você encher um pouquinho e correr. Encher um pouquinho e correr, tá ligado? Que nem em outros jogos. Já não tinha pego essa manha, né? Nossa, que tem uma descidora, né? Eu vou, hein? Ai, gente... Caramba. Não deu dano. Não deu muito dano, não. É? Para mim, não deu. Beleza. Pega o oxigênio. Caramba, a gente está muito pró. Estamos muito pró. Estamos muito pró. Estamos muito pró. Speed run. Virou speed run, velho. Quando vocês menos, imagina, virou speed run de tutorial. Ó, chegamos. É aqui. Qual que a gente tem que colocar? Como é que a gente sabe qual que é? Pode ser qualquer um. É aqui em cima ainda. A gente não chegou, né? Ou é? Ou é aqui? É verdade. Ali em cima é... Por aqui? É o mesmo lugar. Não é o mesmo lugar que a gente estava antes. Onde era a nossa base. É o mesmo mapa, pô. Ou não? Viajei, não? Não, viajou. Mas parecia a entradinha da nossa outra base, velho. Parece que tem lobo em cima, hein? Pô, tem negócio de comida também, né? É, então. Por aqui, por aqui, por aqui. É. Agora que eu estou no speed run. Uma onça ali, minha. Onça. Ué. Onça. Fique. Beleza. 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 Até aí, a pintada. Vai ficar moscando, vai levar a pintada. Ó. Depósito de minério profundo cobre. Ué. Eu vi, isso aí tinha. Ó. Nossa. Ela me viu. Ela me viu. Pau na onça. Porra, eu me joguei, ele, minha. Eu me joguei. Não tive dó, não, de mim. Me joguei aí do penhasco. Ela virou pra tu. Eu. É fé. Viu? Me joguei do penhasco também. É, então. Mas você deu alguma nela? Ou só... Tá. Não, mas eu acho que dá pra matar. Se chegar no escapa, eu tô com um arco aqui. Ué, mano. Eu só não tô entendendo. Lá em cima eu não vi nada que... Ou é só posicionar, tá ligado? Ela é tipo o chefão, ali, minha. É tipo o chefão. O Jô colocou a pintada pra pegar nós. Aqui no... Onde tem que... Na verdade, é só achar o lugar pra posicionar o item. Não chamar a atenção dela. Chamei. Chamei. Joguei. Vamos ter que matar ela, senão ela vai ficar causando, pô. Cadê tu? Ela te viu, né? Nossa, a pintada tá gritando. Vou pra cima. Não morre não, Liminha. Ué. É que eu buguei. Aí, Liminha. Que beleza. Só ter calma agora. Ué. Ué. Ah, eu... Ela tá aqui em cima. Ela voltou aqui pra cima. Aqui, aqui, Liminha. Vou dar nela. Ah, eu vou subir. Peraí. Cadê? Ela tá aqui. Aqui em cima. Onde... Onde tava antes. Nossa, foi metade da minha vida já. Ah, Liminha. Se vira com esse arquinho aí, velho. Pô, tá batendo aí nas pedras, Liminha. Pra fazer mais flecha aqui. Quando será que ela... Ela tá vindo aí. Tem que dar na jugular dela, pô. Tem que chegar no stealth e matar ela. Quantas flechas tu tá levando? Sete. Ah, vai dando. Uma hora ela vai cair. Ó, chamou atenção. Ó, foi em tu. Beleza. Ó, ela bate doído, viu? É level 58 essa onça. Ué. Ué, ela tá atrasando o nosso speedrun, velho. Ué, tá errando os tiros. Beleza. Belo hit. Voltou já. Ela já resetou. Ué, capricha. No seu tempo. Ixi. Ixi. Porrada, porrada. Bugou. Ué, voltou. Cara, a gente deu muito dano. A gente deu muito... É esse o esquema. Tá. Você não tem mais flecha? Tenho. Eu tenho que dar na cabeça, senão vale a pena. Caramba, velho. Bora ali, minha. Fiz de pedras. Não tem mais flecha, não. Bugou, bugou. O quê? Bugou? Dá, dá, dá. Nossa, quebrou o item. Morreu? Morreu nada, voltou lá. Mas será que... Ela é muito forte, velho. Ela é muito forte. Pô, nível 58. A gente não tinha visto nada nível 58. Ainda é uma onça, pô. Ah, vou fabricar esse arco. Ele me... Peraí, vamos... Vamos um passo pra trás. Estelfizou mesmo. A gente chega os dois juntos. Ela bate. Ela bate. Não bate? Não bate? Bugou, bugou. Onde ela tá? Pô, não é possível que a vida tá... Tudo isso, é? Nossa, ele me... abrigo. Abrigo. Não é possível, velho. Eu acho que ela tá... Foi muito aflechada, ali, minha. Pô, vamos pro plano B, ali, minha? Chama a atenção dela aqui. Chama a atenção dela. Eu vou lá e coloco o negócio e a gente sai fora, tá ligado? É só... É só... A gente não precisa matar ela, hein? A gente só precisa colocar o item lá. É, filhinha. É, eu tô fazendo abrigo aqui. Vento aqui é osso. Tá, vou chamar a atenção. Tá, pê... É, dá tempo, né? Dá tempo, dá tempo. Tá pronto? É... Tô. Caramba. Vai, vem comigo, vem comigo. Vem, vem. Será que dá tempo? Enquanto é, eu vou chamar a atenção pra esquerda e você pode ir pra direita, tá? Tá. Ó, ó, ó. Vai chamando, vai chamando. Nossa, foi pra você. Não, não foi não. Ela tá voltando. Ela tá indo e voltando, tá ligado? Você morreu, minha? Ah, eu vi onde é pra botar, Gal. É do lado da onça. Fica um amarelinho. Tá vendo ali? Oi, tu morreu em cima da onça. Morri. Ó, mas ela sai, ela não fica me tirando, ó. Bota, bota o item. Não vai... Pera. Como é que eu coloco? Peraí. Botei, 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 Limi. Bota, 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 bota. Bora, bora, bora. Station one. Station one. A gente precisa... Eu tô... Eu tô... Eu tô morrendo de sede, Limiya. Eu também. Tem água aqui embaixo, ó. Nós moramos de sede ou moramos de geada, velho? Não, mas essa geada tá acabando e não tá... Lá deve ter um abrigo O problema é se jogar daqui que eu vou morrer A geada ainda não chegou Eu achei uma melancia, comi uma melancia e tô de boa de... Eu também, deu bom Eu comi uma frutinha Cadê meu abrigo? Você vai abrir... A de abrigo? É, você... Cara, não chegou a tempestade vermelha agora, ó Olha ali em cima Não chegou a tempestade Nossa, pera Tá Cara, a gente vai precisar caçar Ó, a tempestade vermelha acho que é agora Aqui é trabalho, velho, aqui é trabalho, pouco medo Muito trabalho, velho Aí, Lime, estação 2 Eu acho que é melhor a gente ir lá em cima Pega a água, desceu Vambora, 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 vambora Desceu, mas desceu o barranco aqui direto? Caramba, velho Caramba, velho Barrancolou? Não, nenhum É pra beber água, né? A gente precisa beber água Nossa, tem um que é lá em cima, ó É, então Ali a gente deu sorte porque aquela onça tava em cima da... E se a gente trombar uma onça dessa no meio do negócio, tá ligado? Perrou Perrou É caixão Nossa, peguei bactéria Peguei bactéria F É... Lá em cima A marcação ali Vamos... Lá em cima? É Lá em cima Você não pegou bactéria? Não Pô, será que tem lugar certo pra beber? Não tem, pô Acho que é sorte e azar Ali, minha Luteando Passando e luteando Nossa, é mais em cima Nossa E tem um barulho que não tá... É Mas tem um caminho que vai por aqui, ó Ué Pô, esses troncos que te agarram é um saco nesse jogo, né? Até no chão Pô, e comida ali, minha Pô, parece que os bichos tão muito mais ligeiros Pô, eu tô full comida aqui Você meteu frutinha? É Vai pegando fruta Vai comendo Eita porra Pô, tem alguma coisa muito pá aqui Que nem a onça lá do outro lado, tá ligado? Não consegui identificar ainda o que é, mas... Urso Urso, Liminha Urso eu consegui matar da última vez, hein? 58? É, isso aqui não Ó Você vai ter que chamar a atenção dele pra eu fazer a mesma coisa Tá Peraí Chama ele do desfiladeiro Ué, onde é que tá o negócio? É, não era pra tá aqui? Você tá conseguindo achar? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó Eu acho que aparece quando tá nós dois Aí, beleza É, eu acho que vai ter que voltar aqui pra regular depois, né? Comido, comido Primeira morte por um urso, Liminha Nossa, nossa, Liminha Ele desceu, ele desceu Ele desceu Toma, arreco Caraca Liminha E agora? Falhou? Não, não Você vai ter que me renascer aqui Que eu botei hardcore pra mim Não, mas não tem ressurgir Zero ressurgimento restante Perder uma mochila, Liminha Ué, mas você botou hardcore? É, pô, comecinho, não é? Caraca Caramba E se eu entrar com outro personagem Só pra você pegar essa mochila e vazar? Nossa, deixa eu ver Eu já até Eu saí sem querer do game Caramba Você continuou aí? Eu tô parado aqui Zero ressurgir restante morto no chão É, teria que entrar com um novo personagem, né? Deixa eu ver o que que rola Deixa eu ver se eu tô Tá carregando o prospecto Talvez eu desça aí E a gente continua da onde parou, tá ligado? Não é um problema Porque tem o preço da receita Que é o mais caro E o preço pra fazer a mochila Perder o item Não é... Dá nada, velho Zero ressurgimento restante, Liminha Voltei pro mesmo lugar Aguarde um amigo para te renascer Caramba, Limas É, a gente perdeu, velho A gente perdeu Pô, mas podia... Vale tentar, talvez amanhã O... O... Open World lá, né? É, mas como é que você... Tá ligado? Como é que... Então, aqui só pra ver Como é que funciona É, porque esse de ficar saindo E resetando é meio paia, né? É, como é que... Como é que ganha as moedinhas Deve ser uma dinâmica interessante Ó, deixa eu ver Como é que é o Open World Continue, novo Ó, bem-vindo Existem três modos principais do jogo Missões, mundo aberto E pós-avançados Missões são a forma clássica De jogar íconos Com uma série de objetivos E um tempo limitado Olha aí Mundo aberto É uma experiência De sobrevivência persistente Sem restrições de tempo Com a possibilidade De participar De missões dinâmicas SMPL3 E um subconjunto De nossas missões clássicas Oferecidas no planeta Como operações Meu amigo Postos avançados São mundos persistentes Em menor escala Permitido missões dinâmicas Bastava ler, Liminha A gente jogou o clássico Então A gente jogou o clássico A gente é jogador clássico Liminha A gente mostrou um pouco Do que é o clássico Pra galera hoje Aí depois Amanhã Num outro momento A gente mostra Como é que é o jogo Tá ligado? Mas gostei Você não gostou? Gostei Foi um dos melhorzinhos Que a gente jogou Tem árvore de talento Tem Você fica com o seu personagem Pá Eu jogaria Amanhã eu jogaria Jogaria? Jogaria Dos que a gente jogou aí Dos que a gente jogou Dos melhores aí Pô É isso Valeu, Liminha Daqui a pouco A gente já assiste o filme Beleza Tá aí, né? Preferiu o jogo Antes do almoço Nossa, velho Aquele lá O Towerborn Eu Não vou falar eu também, velho Porque são estilos de jogos Completamente diferentes, né? Mas São jogos legais São jogos aí Estilos diferentes Mas Pô Pelo menos Jogamos Esse Icarus ali Deu pra gente dar uma cizadinha Hoje, né? Tchau, né?